Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Julio Guimarães e estou no canal Von Sayert. Bom, hoje tenho aqui um laser palmatum. Vou fazer a poda e vou tirar primeiro estas pedrinhas para fazer a limpeza do substrato. Porque é que eu pus este tijolo em cima? Para aguentar mais umidade, ok? O base é muito raso e então ele não retia muita umidade. Na altura que fiz o substrato, eu ainda não misturava o cacotelha com o substrato. E depois vou repor aqui dentro. A limpeza do substrato comei a fazer mensalmente, ok? Não deixem passar muito tempo porque se não, depois começa a roubar os nutrientes para os nossos fonsais. Vocês não reparem que eu hoje estou meio arranhoso. Porque dos pós ficam aí. Primeiro, agora já começou. Quem sofre de abenitos, alérgicas e tal, é chato. O que é que fazemos aqui? Este tomatinho todo, vamos tirar-lo todo fora. É um procedimento que leva algum tempo, mas tem que ser feito. Vai roubar nutrientes ao nosso fonsai e nós não queremos, não é? Vou arrancar tudo pela raiz, ok? Vou puxar lá mesmo fora, olhem aqui. O acerpalmato é muito usado nos fonsais. Depois vou-vos deixar uma foto de alguns bonsais aí de acerpalmato. Uma espécie que, se tiver cicatrizes grandes, ela cobre bem. Por exemplo, aqui. Fiz uma cicatriz nela que tirei um galho que estava ali a esturbar. Tirei fora. Foi na altura que eu ainda não fazia vídeos para o YouTube. Por isso, não tenho aí... Eu acho que tenho aí o desenvolvimento dela. Eu vou procurar. Acho que é no Insta. Vou procurar. Se tiver, eu partilho aqui um bocado. No final do vídeo, eu deixo lá um pequeno videozinho. Complemento a este. Para mostrar o desenvolvimento. A intervenção que eu vou fazer hoje, não vou fazer o transplante. Primeiro, não olhem para o base. Este base é Madin, Licini e Martins. E são os senhores que fazem bases muito bons. Muito bons mesmo. Alta qualidade, alto de gabarito. E já sou aqui alguns franguinhos. Hum? Ah, pois é. Isto é que são bases de alta qualidade. Obrigado, mãe e obrigado, pai, pela base de alta qualidade. Isto era uma travessa. Era uma travessa que supostamente ia para o lixo. E então, o que é que eu fiz? O que é que o Julio faz sempre? Reciclagem. Pronto. Aqui um base de bonsai. Os bases de bonsai são muito caros. Eu ainda não tenho poder. Hum? E então prefiro reaproveitar. Acho que é uma coisa engraçada. Pronto. Fica diferente. O substrato está minimamente limpo. Com a mão mesmo, tá? Mais fácil. Com a mão, ele puxa mesmo. Há quem use uma pinçazita. Se vos der mais jeito de uma pinça, a mim dá-me mais jeito de a mão. Está aqui? Tá mesmo? Ó. Estão a ver? Este acertei. Ele tem um defeito. Que é a conhecidade invertida. Lembra-se do meu vídeo passado? No vídeo passado, não. No vídeo de terça-feira. Eu falei sobre a conhecidade invertida. O que acontece? Fino. Grosso. E fino novamente. Ok? Ele já trazia este defeito. O que é que eu estou a fazer? Estou a deixar ele ir mais para a frente. Pronto. Para engordar mais. Não sei o quê. E depois aqui, vou fazer um trabalho. Que é abrir aqui um buraco quesito. Como eu fiz aqui. Pronto. Que é para ele depois fechar essa cicatriz. Porque isto aqui devia ser algum galho que estava aqui. E que foi mal posado. E não cuidaram bem dele. Pronto. Agora. O que é que eu vou precisar para fazer a poda? Tesoura. Alicate côncavo. E alicate de bola. O alicate de bola é para fazer isto aqui. Que é para ele depois fechar melhor. Mas agora. Precisava de. Desar aqui os carregadores. Isto é mudo orgânico. Está para dentro. Isto é bom. A intervenção que eu vou fazer aqui. Só se faz. Quando está. Aliás. Pode-se fazer durante o ano todo. Mas eu gosto mais de aproveitar quando as gemas estão. A enchar. Neste caso. Que é quando elas. Estão mais ativas. O que acontece. Faço a poda. Porque depois ela vai desenvolver ainda muito mais a sua copa e a sua ramificação. Bom. Agora. Se nós cortarmos. Por exemplo. Aqui. Não sei se conseguem ver. Tem aqui né. Estas gemas. Se eu cortar aqui. Estas duas vão criar dois galhos. A duvação. Eu estou a usar. Para já. Esta duva. Ok. Não é para publicidade. Porque a Ciro não me está a pagar nada. Mas sim. Para vos ajudar. Ele é um. 16. 6. 12. O que é que eu quero fazer aqui. Uma pós-estruturação. Ou seja. Os galhos. Tudo que tiver galhos para baixo. É para cortar. Porque as árvores. Quando são adultas. Não criam galhos para baixo. Mas sim. O pós-latos. Ou para cima. Por isso. Vamos dar aqui uma voltinha. Ou galhos que estejam a cruzar. Agora. Para mim. A frente da minha planta. É esta. Vocês estão a ver aqui. Este galho está muito. Para a frente. Ok. Nós temos que criar. Tipo. Uma copa. Que faça um triângulo. Por exemplo. Imaginem. A árvore assim. Assim. A fechar aqui. Não tão alto. Tipo. A fechar aqui. Aqui. Reto. E depois aqui atrás. A fazer tipo. Uma saia. Que tem aqui. Um galho de profundidade. Criar o. Que fosse 3D. Pronto. Então. Este está muito. Para a frente. Este galho. Salta fora. Nós não queremos galhos. Junto. A base. Não é? Isto está a roubar força. A nossa árvore. Esta é a frente. Vou. Cortar. Aqui. Agora. Com este alicate. Ah. É normal. Que ele crie. Tipo. Uma saia de visita. É normal. Ok. Não tem problema nenhum. Aqui. Vou cortar aqui. Assim. Pronto. Se repararmos. Já conseguimos ver mais. Aqui o tronco. A linha do. Do tronco. Agora. Vamos. Compactar isto. Como é que fazemos? Assim. Vou deixar sempre. Um par de gemas. Ou seja. Para eu conseguir encolher mais a copa. O que é que vou ter que fazer? Aqui. Está lá. Vou deixar só um. Ok. Em todas. Vou deixar um. Porquê? Ele vai fazer com que a copa fique muito mais pequena. Certo? Pronto. Aqui. Vou cortar aqui. Aqui. Se vocês verem. Está muito perto da base. E está a cruzar este. O que é que nós fazemos? Perfeito. Fica mais limpo. Este galho. Não sei se está tão grosso. Quanto este. Ok. O que é que eu vou fazer aqui para encolher? Eu não quero que este caixa mais. Eu deixei este galho. Que chama-se de sacrifício. Porquê? Para ajudar a engordar este. Não sei se conseguem ver. Para ajudar a engordar este. Ok? Por isso. Agora. Como eu já não preciso dele. Vamos. Cortar aqui. Deixar esta gema aqui. Como eu disse ao caso. Vou deixar sempre uma gema. E sai fora. Esta aqui. Como tem o entronó muito comprido. Vamos cortar aqui. Aqui atrás. Deixar assim para já. Aqui. Ok. Ok. Deixa eu ver. uma margem pequenina. Esta aqui. Tem aqui muito comprido. Certo? Mas eu aqui não tenho nenhuma gema. O que é que eu vou fazer? Vou cortar. Deixar. Aqui. Deixem sempre um bocadinho. Porque esta parte vai secar. E assim não seca aqui os. Os entronórios. Ok? Deixem sempre uma margem pequenina. para não acontecer. Depois. De vir a secar. Se repararem. Não sei se conseguem ver. Estes entre nós. Estão pequeninos. Este aqui. Já está muito mais comprido. O que é que eu vou fazer? Como nós estamos a compactar. Como nós estamos a compactar. Queremos é que elas venham para trás. E fiquem mais pequenas. Certo? Pronto. 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 Esta vou cortar aqui. E esta vou cortar aqui. Porque nós queremos é que elas comecem a criar. Mais galhos. Direitos. Por isso. Agora. Tá? Este galho aqui. Está muito. Para lá. Não gosto muito dele aqui. Assim. Aqui tem outro broto. Provavelmente ele vai criar um outro galho aqui. E depois vemos. Esta aqui salta fora. Eu sei que estou a depenar. O meu Acer todo. Mas tem que ser. O Acer não aceita muito. Ar à mação. Ahn. Orangina Partigalhos. Eu prefiro no Acer. Trabalhar assim. Ok? Esta aqui. Se calhar. Vamos fazer o seguinte. Este. Este. Este entre nós. Em relação a este. Este aqui tem a gema aqui e para aqui. Este tem a gema aqui e para aqui. Este vai ficar muito comprido. O que é que vamos fazer aqui? Provavelmente. Estou a pensar em cortar aqui. Para nós conseguimos imaginar o melhor. Seria assim. Querem ver? Façam o seguinte. Quando tiverem. Façam o seguinte. Quando tiverem dúvida. Este galho acaba de encurtar. Eu tenho aqui um pano preto. E faço isto. Como estou com dúvida sobre este galho. Se o tiro todo ou não. Vamos imaginar assim. Certo? Está muito. Este galho aqui. Vamos imaginar. Agora. Assim. Sem o galho. Vamos ver como é que fica. Fica mais compacto. E eu até faria era melhor. Como ele está muito a vir para a frente. Porque a frente tem que ser reto. E depois ele fica assim reto. E depois atrás é que faz. Mas tipo. Ou seja. Imaginem uma saia. Uma saia toda redonda. Certo? A parte da frente. Que é esta. Esta parte da frente tem que ser reta. Para nós conseguimos ver. Os galhos. Ok? Ora bem. O que é que vamos fazer aqui? Eu aqui provavelmente. Não é provavelmente. É com certeza. Vou tirar este galho. Acho que sim. O que é que vocês acham? Digam lá. A vossa justiça. Bem. Foi um vídeo curto. Foi só mesmo para perceberem. O que é que eu tinha que fazer aqui. Que intervenções. É que eu tinha que fazer. Para nós conseguirmos. Encolher o. O nosso aço. Mesmo assim. Temos ainda muito trabalho aqui para fazer. A nível de. Com necessidade. Temos tirar este toque daqui. Não vou fazer já. Como veem. Eu estou com certeza. Eu tenho aqui. O meu. Osmocote. Ok? Já estou a ver aqui. Algumas raízes. A virem aqui buscar. O que é bom sinal. Ah. Sinal que o adubo até é bom. Aliás. Para estar no mercado é bom. Não é? Agora para os bonsais é que eu não sei. Como eu disse. O adubo eu estou a experimentar. Eu não. Não posso dizer. Olha comprem. E usem deste tal modo. Por isso. Não posso dizer isso. Porque eu ainda não experimentei. E seria incorreto. Eu estar a dizer. Olha. Compre-me que este adubo é bom. Não é? Eu não gosto de fazer isso. Assim. Se o que eu tenho aqui. Poderia ser um bonsai? Não. Não. Porque tem muitos erros. Este erro aqui. Da conhecidade. Ah. Aqui. Tem uma cicatriz logo para a frente. Este galho. Primeiro galho. Devia estar mais assim. E não tanto assim. Por isso. É que eu estou agora a tentar corrigir aqui. Com esta curva aqui. E. Eu vir para este lado. Só que este. Tronco. Está muito reto. E muito comprido. Por isso. Eu não sei bem ainda. O que irá sair daqui. O que irá sair daqui. À partida. E o que eu estou a pensar daqui. Eu tirava. Este daqui. E tem aqui umas novas brotações. Assim. Eu deixaria esta. E eu abri esta. E eu abri esta. E eu abri esta. aqui fora, vai aumentar, com a retirada deste, vai aumentar a chance destes brotos virem todos para a frente, daqui tenho um para trás também, eu neste galho posso ter algumas situações interessantes, que é este broto vir para aqui, completar aqui a saia, tenho aqui um broto ir para fazer a profundidade juntamente com estes, e aqui provavelmente ir um galho para cima, mas vamos ver ainda como é que ela vai responder, de resto parece-me bem a nossa intervenção, vou só tirar esta aqui para criar aqui mais uma simplificaçãozita, e aqui vou também tirar este, é, mas já está assim. Pronto, pronto de despedir, espero que tenham gostado, alguma dúvida que tenham, postem nos comentários, e obrigado por assistirem mais um vídeo.